Você que joga Minecraft Bedrock já teve, com certeza, uma farm de ferro que parou de funcionar. Então, no vídeo de hoje, eu e o KB vamos te mostrar aqui coisas que você pode fazer para consertar a sua farm de ferro. Senhoras e senhores, eu sou o Dill e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Bedrock Adventure 2. Essa farm maravil... Não, 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 não. Farm? Eu não vi essa... Não, 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 não. Não, não. Maravilhosa que o nosso objetivo é deixar essa base na montanha cada vez mais automática e divertida. E hoje eu estou aqui junto com o KB, ele, meu vizinho favorito. E aí, KB, tudo beleza, cara? Então? Olha só, cara, você é o meu vizinho favorito, até porque você é o único. De nada, a excelência está ali também, ó. Só a alma dela, né? Porque ela ainda não fez nada ali, não. E já vamos começar esse episódio, galera. Antes de mostrar para vocês... Oi, 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 oi. Mas aquele peixe não está bem. É, ele... E... Tá, antes de a gente continuar, vamos colocar a nametag nesse peixe aqui. Tomara que a gente não... Não! Ah, desmulgou. Vamos dar a nametag para ele assim mesmo, cara. Vamos dar a nametag para ele assim mesmo, que ele mereceu. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pronto. Vamos, gíria. Eu acho que ele vai me bugar em outro canal ainda, mano. Olha lá, é, quase, quase que ele buga de novo. E antes da gente mostrar ali como que você pode consertar a sua farm de ferro, bora fazer aqui, vou mostrar para vocês rapidinho, e eu prometo para você, é rapidinho mesmo, o que que nós fizemos desde o último episódio. Que eu nem lembro mais, porque já tem um tempão que eu gravei, eu viajei e tal, enfim. Vambora, KB, vambora, vambora. E a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é esse buraco gigante que o KB fez aqui. Ele não acabou ainda a passagem secreta, mas, cara, essa sala aqui vai ficar muito bonita, e a gente poderia fazer, ó, alguma coisa que fosse bem alta, uma torre gigante ali daquele lado, para a gente ter uma visão aérea bem de cima. Tanto dessa construção aqui, que é bem bonita, quanto das outras construções que a gente está fazendo aqui em volta. Tá. Antes de ir lá para o Kennedy, porque o Kennedy já fez algumas mudancinhas, na verdade ele fez bastante coisa, bora ali para a base do KB, porque ele também aprontou mais passagens secretas, né, não KB. A sua meta é qual? É fazer um milhão de passagens secretas aqui? Ah, depois ainda faz um mapa do maroto aí, né, daí... Você faz... Você faz... Esconde-esconde nesse mapa aqui, ninguém... Só pode usar as passagens secretas. Dá? Dá para ficar? Nós chamamos membro? É, ué, olha só. E aqui é o primeiro esconderijo, vou apertar aqui, e vai abrir aqui, aonde a gente vai cair. Nossa, olha só que loucura o sistema. Ai, meu Deus, já caí aqui embaixo. Aonde a gente vai cair aqui embaixo, e... Isso, e pronto. Vamos cair aqui, ó, na base do KB. É, galera, é uma confusão, mas não acabou, não acabou, que o KB ainda está fazendo negócio aqui, você quer uma passagem aqui no meio da outra. Desse lado de cá, nós temos uma nova sala das cabeças. Para vocês que não sabem, o KB é o nosso colecionador de cabeças aqui, que é um Edom, inclusive, que todo mundo me pergunta sempre como é que faz para adicionar a cabeça dos mobs, é um Edom do Fox No Tale. Se você ainda não sabe, entra lá, que vai ter lá o link para você baixar, e além de outras coisitas más. Então entra lá agora, e o link aqui vai entrar aqui também, aqui em cima agora. Se quiser umas cabeças diferenciadas aí, ó. Olha, olha, tem cabeça até de papagaio, seu assassino. Seu assassino de papagaio. Você não merece me ver, KB. E eu fiquei sabendo que tem uma passagem secreta nova aqui também. O quê? Ah, tem um negocinho assim, você segura na si e sai embora. Olha, cara, que bruxaria, literalmente. Nossa, que piada de péssima qualidade. E vamos dar um pulo ali na casa do Kennedy rapidinho para a gente mostrar o que ele fez ali, que ele também fez algumas coisas bem legais. Bom, chegamos aqui, KB, e já temos uma ponte nova, que ainda está em obras, mas ficou bem bonito. Olha só essa aqui, cara. Pera aí, deixa eu andar para cá. Olha, está ficando bem interessante. Estou pulando em cima dela aqui, ela está bem firme. Está firme, né? Eu também acho que ela não vai correr risco de cair no lago, não, KB. Vamos entrar aqui no poço, que o Kennedy copiou o nosso sistema que a gente fez. Nossa senhora. Espera aí. Que o Kennedy copiou o nosso sistema que a gente fez. E está vendo, galera? A gente faz o vídeo aqui, vocês copiam e criam aí no mundo de vocês, com a criatividade de vocês. Então aqui embaixo nós temos a base do Kennedy, que ficou bem bonita, mas ela também tem passagens secretas. Inclusive, aí de onde você está, você sabe que é uma passagem secreta esse lado, né? Sim, exatamente. Olha lá, está fechado lá agora. Vai lá para você dar. Olha, está fechado. Coloca a música aí de suspensos, KB, na edição. Como é que ativa isso? Ah, esse botão aqui, cara. Olha só, abre, olha lá, fechou. E agora aperta esse botão e abriu. Nossa, essa passagem secreta ficou bonita. Ele fez um aquário aqui que ficou lindo também. E nessa passagem secreta, sai fora, KB. Nessa passagem secreta aqui, ele tem mais salas de baús, com parece que itens mais preciosos. Olha, olha o tanto de diamante que ele me roubou, KB. Que ladrão? Mentira, mentira, mentira. Ele foi pegar os itens. E aqui, mas essa redstone aqui, eu acho que não é dele não, hein, KB. Essa redstone aqui, eu acho que ele pegou lá também, ó, 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 ó. E aqui, olha só, o símbolo do Kennedy. E para finalizar, a gente tem uma passagem secreta especial aqui. Aparentemente, essa é uma parede normal. Mas é verdade, ela não é. Porque se a gente ultrapassar ela, a gente cai aqui embaixo, que é aonde o Kennedy fez... Nossa, peraí que eu já destruí a mina dele aqui. Que é aonde o Kennedy faz aí a mineração dele. E agora, subindo desse lado, a gente volta exatamente para aquela sala ali, porque ele utilizou os mini blocos para poder criar essa ilusão aqui, ó. Se a gente for bem de um vagazinho, dá para ver até dentro deles. vambora, cabelo. Vambora que a gente tem uma farm de ferro para arrumar e a gente não pode perder tempo não. Isso. Vai, deixa eu ver. Isso, tchau. Então, cabelo, está na hora da gente colocar a mão na massa. Vamos pegar alguns itens que a gente vai precisar aqui para a gente mostrar para a galera como que eles podem consertar a farm deles. e basicamente, para a gente fazer isso... Oi? Minecraft bug rock, ó. Gente, é verdade, isso está bugado. Gente, calma aí. Ó, assim a gente passa e assim era para a gente não passar. Olha só que coisa bizarra que está acontecendo. Mas vamos lá, vamos lá, cabelo. Para a gente... a cerca. A cerca, será que vai funcionar? Ah, velho, não acredito, velho. A cerca está bugada, também era essa aqui? Nossa senhora. Meu Deus do céu. E é o seguinte, cabelo, nós vamos precisar de cerca de um pack de compostadores para poder ensinar para a galera como que eles podem arrumar a farm de ferro deles. Isso, enquanto você grafita, eu vou fazer a time-lapse aqui, velho. A compostadora é a mais barata que tem? É a mais bonita. Esse bloco não tem no Minecraft, não. Eu esqueci o nome. Tem sim, velho. Qual? Esqueci o nome. Entendi. Você pega, eu esqueci o nome, você corta pela metade, aí essa metade você vai na craft table e faz... Oh, não acredito, velho. Maravilha. Agora sim, bora lá para essa farm caber, porque é o seguinte, galera. Eu estou tão bugado que olha só, olha essa aqui. Nossa, o querido de taó, cara, o querido de taó. Que raridade. É o seguinte, galera, nós vamos para nossa farm de ferro e existem algumas coisas que podem fazer a sua farm de ferro quebrar. Então, não é uma ciência exata, não é uma coisa que você tem que fazer e pronto, vai funcionar para sempre. Mas eu vou te falar aqui várias experiências que nós já tivemos e reunimos fazendo e também conversando com vários inscritos que tiveram farms de ferro que pararam de funcionar. Basicamente, as farms de ferro dessa versão, elas precisam de ter a mesa de trabalho, né? Essa aqui é a farm de ferro dupla que eu fiz há um bom tempo e que não tem, mas eu vou colocar aqui agora para sincronizar com todos os aldeões e a primeira coisa que você tem que olhar se a sua farm de ferro parar de funcionar, é justamente isso. Todos os aldeões estão com as devidas profissões e para fazer isso, cara, é muito simples, você vai colocar o bloco de profissão aqui no chão, algum aldeão vai pegar ele em algum momento, vamos esperar isso aqui acontecer, se isso não acontecer você pode quebrar ele e colocar ele novamente e aí, você vai verificar, você pode quebrar a mesa de trabalho, vai dar o vermelhinho e colocar no chão novamente, então retire, aqui ó, está desse lado de cá, então retire e coloque todas as mesas de trabalho da sua farm para você poder garantir que todos os aldeões têm trabalho. Ué, Cabe, eu acho que nem esse aqui não, porque ele não perdeu. Peraí, vamos ver. Não. É. gravando, agora foi. Então galera, acabamos de colocar todos os aldeões aqui com o compostador, que pra mim é o mais barato, o melhor que tem pra utilizar também o que não buga e eu recomendo a vocês colocar os aldeões todos em um bloco e ali embaixo tem um bloco de água e esse bloco de água basicamente serve para os aldeões não ficarem trocando de profissão, isso é muito importante, existe também uma forma de você poder desbugar a sua farm que o Cabe até estava falando que é pegar todos os aldeões e levar para o Nether e trazê-los novamente um por um, dá muito mais trabalho, dá, mas funciona, né, e é uma outra forma de você poder aí reestabelecer a sua farm de ferro sem precisar de reconstruir tudo, porque o mais difícil disso aqui, cara, sério, por mais que os aldeões demandem bastante tempo para você colocar um em cada lugar, tem que reconstruir isso tudo aqui, não vale a pena, porque é muito tempo que você vai gastar e você vai jogar fora. Agora, Caber, está na hora da gente fazer a mesma coisa, cara, só que com aquela farm lá de cima, você está pronto, cara. Vamos lá? Vamos lá? E nós ganhamos um reforço aqui também, cadê ele? Kennedy, na verdade, está mais para qualquer outra coisa, menos reforço, mas a gente fala que é reforço para ele ficar feliz e tal, né? A gente, aqui a gente é caridor. Está silêncio, parceiro, aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Show aí. Vai falar com ele lá, Cílio. Vai falar com ele lá. Ela está jogando poção, ela está com raiva assim aí, ó. Deixa eu dormir aqui, cara, antes que a gente morra. Estamos quase acabando de colocar todas as mesas de profissão, na verdade, já acabamos de colocar, agora só falta o quê de colocar ali, ó, a água embaixo dos aldeões para ficar 100% e a próxima dica que eu tenho para vocês é o seguinte, nossa senhora, tá bom, tá bom, vamos lá. A próxima dica é o seguinte, às vezes, quando os seus aldeões estão assim, digamos que abertos ou com um bloco aqui em cima, o que pode acontecer é um raio cair em cima desse bloco, bugar e transformar todos os aldeões que estão ali em bruxas. Se acontecer isso, você vai ter que matar todas as bruxas e colocar os aldeões aqui novamente, porque infelizmente não tem nenhum modo de transformar a bruxa em aldeão ainda. Inclusive, ia ser até algo interessante, né? Já que o aldeão consegue transformar no aldeão zumbi e a gente consegue curá-lo, não seria o caso de ter uma poção que poderia curar a bruxa para virar um aldeão de volta? Fica aí o questionamento, Mojang. Funcionou? Tchau. Muito obrigado. Múltimo... Eu ia super cair na terra, super ia cair na areia, quer dizer... Eu estava gravando, cara, uma pegadinha com o que, a gente ficou muito boa. Pronto, galera, acabamos de colocar todas as águas aqui na casa do Kennedy, tá... Tendo festa lá na casa do Kennedy hoje aqui. Estão assistindo o jogo do Santos lá. Espero que o Santos perca, estou brincando. E é isso, galera, consertamos a nossa farm, então é isso. Às vezes é muito mais fácil a gente arrumar a nossa farm do que realmente fazer uma outra completamente do zero. E antes de acabar esse vídeo, eu gostaria de agradecer aos últimos membros desse canal. E o Dark N4 virou membro Bedrock junto com o Matheus. Salva de palmas para eles. Uh! Vai, galera, dá, 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 dá aí. Olha lá, olha lá, os aragones espalhando lá no fundo, que bonito, cara. Está funcionando essa farm, que merecinha. E também, o Caçador de Abóbora virou membro ferro, mas também está voltando agora para membro Bedrock. Muito obrigado, meu querido, pelo apoio de sempre. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, que com essas informações você consiga arrumar a sua farm de ferro. Um grande abraço, não se esqueça de entrar e de se inscrever no canal lá do KB também, link aqui na descrição e no canal do Kennedy que também está aqui na descrição. Fui! Fui! Vocês não falaram nada, não? Eu não vou. Tinha que ser o KB mesmo, vamos ver o que vai acontecer com o Kennedy. Noooosssss! Noooosssss!